Nós fizemos a desinstalação de câmeras que foram instaladas pelo crime organizado. Olha o absurdo que está nosso estado em alguns locais. Câmeras assim, controle da rua? Controle da rua. As organizações criminosas, uma das facções, colocou câmeras ali para justamente fiscalizar a venda de droga ali naquele bairro, naquela região. Então, a polícia militar prendeu as pessoas que estavam instalando, que confessaram que foram contratadas a mando de uma organização e recolheu os materiais. Então, se o estado não tiver essa força de empoderamento, de enfrentar essas organizações, mas quem vai sofrer com isso é a população mais carente, porque nós sabemos que pessoas com melhor poder aquisitivo podem comprar um carro blindado, podem morar num condomínio fechado, podem colocar cercas elétricas e câmeras na sua casa, mas é a pessoa mais humilde. Então, essa pessoa precisa, o pessoal mais humilde, o pessoal é que mais precisa da presença do estado naquela, no seu bairro, na sua localidade. Obrigado. Obrigado.